O carnaval já acabou, mas muita gente decidiu prolongar o feriadão até esse fim de semana. Deise Ponciano. Bom dia, Bruno, pra você e pra todos os nossos telespectadores. Estamos aqui no ponto mais oriental das Américas, o farol de Cabo Branco. Olha só, a movimentação por aqui é intensa, os turistas ainda estão aproveitando, garantindo aquela foto pra atualizar as redes sociais. E claro, conhecendo esse ponto turístico tão lindo, que tem uma paisagem tão exuberante. Agora vamos conversar aqui com um grupo de turistas que vieram do Ceará e que estão aproveitando aqui. Eu já vi que estavam tirando umas fotos ali. Estão gostando aqui? Estamos adorando. Passaram o carnaval por aqui? Passamos sim. Como é que foi? Vocês curtiram? Pegaram a época da folia ou das prévias carnavalescas? Passamos sim, fomos pra Pujacumã, pra Tambaba. E assim sempre curtiram aqui em Tambaú. Foi a primeira vez que estavam aqui? Não, não. É a terceira vez que eu venho. Então gosta, né? Pra voltar por três vezes. Com certeza, gosto mesmo. Muito obrigada. Viu, senhor? Como é seu nome? Augusto. Seu Augusto, gosta mesmo de uma pessoa do carnaval? A primeira vez que estou aqui, como no carnaval, foi muito bom conhecer vários pontos turísticos. Uma beleza. Nunca vi lugar igual, viu? Foi tranquilo? É, tranquilo. É, isso mesmo. Olha que coisa boa, né? E com relação aos pontos turísticos. Passou o carnaval e está aqui, né? Conhecendo esse ponto turístico tão bonito. Só vamos retornar para o Ceará sábado, se Deus quiser. Então, vai dar pra aproveitar. Com certeza que é uma maravilha, cara. Agora eu vi, muito obrigada, agora eu vi que ele era o fotógrafo e tem sempre aquele pessoal que gosta de garantir a foto e você é o que ficou responsável por garantir essas fotos. Isso, é porque eu já vivo aqui há seis anos. Aí eu vim trazer meu pai e meu tio para aproveitar um pouco. Ah, então no caso você mora aqui e está sendo o guia turístico. Isso, eu fiz faculdade aqui e aí me formei aqui e aproveitei para ser o guia turístico deles. Então, como foi o carnaval? Vocês fizeram o quê? Conta um pouquinho da programação que você levou os seus parentes para fazer. Ah, sim. Eu levei eles para os principais pontos turísticos daqui. Levei para o Forte Santa Catarina, em Cabedelo, levei para a Tambaba. Aí a gente deu uma passadinha em Jacumã, que é uma festa um pouco tranquila também. Eles gostaram dos bloquinhos tradicionais. Aproveitaram bastante. Então, deu para curtir tudo, né? Com certeza. Será que ano que vem vocês vão estar aqui novamente? Com certeza. Deus quiser, nós estávamos aqui. Ou talvez a família, vamos trazer a família para... Se Deus quiser trazer os filhos, todo mundo para vir. Se Deus quiser. Sejam bem-vindos sempre aqui na nossa cidade, viu? Vamos aqui, eu vou mostrar mais esse outro grupo aqui de amigos conversando. Vamos lá ver se eles vão falar com a gente, né? Porque ao vivo tem sempre aquelas pessoas que não gostam de falar. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui na Rede BHD. Primeira vez que vocês vêm aqui no Farol? Primeira vez. Vocês são de onde? Do Ceará. Menino, o pessoal do Ceará está fortes aqui, né? Então, vocês estão aqui desde a época do Carnaval? Sim, sim. Curtiram os blocos, a folha de rua? Não, a gente tem que ficar em casa mesmo. Ah, são mais caseiros. Mas foram conhecer os pontos turísticos e ainda estão aproveitando aqui, né? Sim, sim. Aproveitar o feriado para curtir. E aí, qual o lugar que vocês mais gostaram desses que vocês conheceram? É, o que eu mais gostei foi o Aquário Paraíba, que a gente visitou agora há pouco. Achei bem interessante. Uma iniciativa bem legal do pessoal lá, junto com as universidades. E aí, vamos voltar novamente ano que vem? Vamos colocar João Pessoa novamente no roteiro? Sim, vamos. Sem dúvida. Então, sejam bem-vindos sempre aqui, viu? Muito obrigada. Bruno, você viu, né? Está cheio de gente por aqui, o pessoal aproveitando. João Pessoa novamente aí no roteiro turístico dos brasileiros e também do pessoal internacional, né? Muito obrigada aqui a todos vocês que acompanharam. Vou ficando por aqui. Vou garantir minha selfie também, viu, Bruno? Volto você no estúdio e espero você daqui a pouco aqui para a gente tirar uma foto, para atualizar o feed da Rede B. Vou sim, Deise. Olha só, esse local é um dos mais visitados, o ponto mais oriental das Américas. Pede o cinegrafo para mostrar aí o outro lado, a praia. Porque aí, na barreira do Cabo Branco, tem uma das visões mais privilegiadas da capital paraibana. Todo o litoral pessoense. Olha aí que beleza. Realmente incrível a cidade de João Pessoa, onde o sol nasce primeiro, né? Se você for vir visitar a cidade, não deixem de visitar também o farol do Cabo Branco.